Campa 1, recebe 5, prossiga da defesa 1. O planejão informa que não há aeronaves missionárias, aqui está aqui, está aqui, está aqui. O planejão informa que não há aeronaves missionárias, aqui está aqui, agora, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Se você estiver em montagem, está com mais facilidade, vai ameaçar para todos. Com flecha após, desligue a frente, o Papa 3 foi que chamou o guardião, nasciente de seu próprio, guarde a sua nave. Sem problema, só aguarde para lembrar a região da caminhada que nasciam passei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guardião, Papa 1, foi no Splash dos grupos do Oeste, está voltando para a Defesa 1. Sente, vamos fazer a identificação daquele, do que eu tinha anteriormente, do que eu estava no T-1. Não, aqui, Sente, vamos fazer a identificação. Guardião, Grifo 1, cordeiro no Spin, no ponto de espera à direita. Sente. Sente. Seu alvo inicialmente pago, está sendo engajado o João Paulo 3, até frente. Prossiga e mantenha a área de Terça 2. Temos engajado, vamos engajar o sorteio. Sente. Fragão, 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 F 2, atento a ameaça a 10 milhas forte contigo, ok. Vicente, Flecha, vamos segurar a missão. Flecha, está na escuta do Horus? Horus detectou 3 veículos em patrulha ao sul do evasor, cerca de 1 quilômetro, na margem do rio. Guardião Pampa Uno, não tem bug de dúvida, prova ser identificado, a gente não está tendo contato. Está, por um, vai a 09012, por um, 09012, ciente o nível? 12 mil, ciente. Está na... Está 3 horas aí, do 3, do 4, do 7. Pampa 2, é um objetivo da prefeitura, copia. 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 Contato da internet, para 1, 7, 0, varia de 2 milhas, baixo de pós, baixo de pós, baixo de pós, baixo de pós. Ainda sou desconhecido, está em território inimigo, se ingressar a nossa central, a gente passa por aqui. Ainda sou desconhecido, está em território inimigo, se ingressar a nossa central, a gente passa por aqui. Vou levar sinalizadores, para possível resgate. Eu sou unhaf 2, eu vi que está engajado, quatro contatos aí, ciente o sentimento. Olha o setor oeste. O... Guardião Pampa Uno identificou, é um drone, um Predator. Ok, já presente, senhor. O... Pelicano a um minuto para extração do evasor. Está visual com a fumaça laranja. O... Papo A2, Guardião. Sente o pacor, bate para o... Papo A2, Guardião. Procego, Guardião. Papo A2. São dois contatos, baixa velocidade, da presente hostil, bravo, onde... 2.025 milhas, já com o Rono Norte Rapa 2.0100 em Guardião Aparentemente está no bairro do Guilherme, vou fazer uma música aí com a Utervás 100 Guardião Jaguar 1.1, informa a presença aqui com o táxi de inimigo no radar na Proa 2.090, solicita autorização para engajar Avião ativo, decolando de fazer de engajar Jaguar 1.1, no 7 O... Atenção, pacote Esparta Pelicano abandonando a área de resgate Informa que estamos com o Jaguar 2.2.1 a bordo, já na Proa de Rio Branco Missão que... Atenção, gente, agora... Mapa 3, aguante... Prossiga Podem ir lá com o Jaguar, vocêящa o C Santauro 1, para escuta do Guadão Tem uma aeronave baixo performance saindo em cima da área 4, provavelmente é um drone, vou mandar um ponto a 3 a ver identificar. É um ponto a 3 trans. Para a 2.40, 15 milhas, faça identificação visual, aeronave baixo performance com o rumo sul. Jogar 1, 3. A 20 milhas, a 30 mil pés, é hostil, mas tem um diálogo do mundo que está na sua frente aí, ok? A boa. Ropa 2, eu no guardião. Prossiga, guardião. Pra 040, 7 milhas, a Nora está com rumo oeste, sobre esse rio aí que você está passando a presença. Ciente. O Papa 1 vai... Não escuta? Fica mais para o sul da área, o Papa 2 está na área, e vai interceptar, se ele corre aí. Ok, Ciente, o Papa 1 vai se mover para o sul. O Papa 3 para a 2, eu no zero, seis minutos. Está livre a bater. Está a 13 mil pés para o Papa 3, ok? Ponto 3, 13 mil, para a 1,80, três minutos. Fecha, pode, é ótimo, né, Presidente. O Papa 2 para a 0,50, três minutos. Está com rumo o leste, né, Presidente. Recebi clareza 2, eu tiro o Papa 3, com um alto ativo. Prossegue, então, para a defesa 2. Zatauro 1,2, preto para a 0,50, oito milhas. Zatauro 1,1, budge spike, F16. Zatauro 2, tengo el video. Zatauro 1,5 mil, para a Mira. Zatauro 1,5 mil, para a Á идет, o nosso centro de Valencia. Zatauro 3, 5 mil, para a medidastick. Zatauro 1,5 mil, para a bajagressão, esporta essa dificuldade. Tapa 2, Brás 020, Bairro 3, 2 portados, 1 ao Nordeste, acompanhando aí um barco. Tapa 3, 2 portados, 1 ao Nordeste, acompanhando aí um barco.